Fala aí galera, aqui eu falo o Rodrigo Vitor, eu vou mandar um salve pra vocês E dessa vez eu tô com o Vinicius E o Isaac E aí galera Eu vou falar do Handspinder Eu vou falar de uma nova Não de uma nova, eu vou falar um pouquinho dele Que eu comprei E se você quer que eu faça um vídeo só de handspinder Assim, eu tento fazer uma nova Eu vou fazer um, eu quero 15 likes Né? É Esse daqui acende no escuro Parabéns Louco vai Coloco tio Tute, tute, tute É o seu cara Chega desse na balada aí Para dar mais nada Essa luz que é moleque Acaba batendo Para tirar, para fazer isso aí Para tirar, para fazer isso aí Calma E aí E aí E aí Ó, já tô com o enrolamento todo pronto Ó, já tô com o enrolamento todo pronto Para se esse vídeo bater 15 likes E eu fazer um vídeo só de tetrofeira e manobra com handspinder Vou postar E se eu pegar 15 likes e se eu pegar 15 likes e se eu pegar 15 likes e pegar 15 likes eu vou fazer ensinando a fazer um handspinder Então, esse vídeo é só pra... Ah, miserável Primeira vez de um ano Se você saber onde eu comprei Se você saber onde eu comprei, eu não comprei na Itália É que esse negócio é maloqueiro Se você quer saber onde eu comprei É, eu comprei Na... No shopping Igual tem mim No shopping aqui no Maceió No shopping no parque Maceió Na R.E.P. não vai chegar Só vai chegar dia 30 E algumas barraquinhas... Que chapéu é esse, tio? É E algumas barraquinhas É, só vai... Olô E se você... Eu não vou mostrar o tempo dele Vou mostrar como é... O que ele faz, mas... Ah, não, gente Eu já mostrei aquele brilho Eu não vou mostrar mais o negócio E com a 5 que eu comprei Eu tirei da caixa, né? Ela fiquei rodando um pouquinho Lá no shopping Lá no shopping Aí meu pai foi que pegou E começou a rodar A mulher falou Ih, perdeu o brinquedo E foi mesmo Então, se você quer Que eu faça pedido de manobra É só você... Ó E se gostou do meu chapéu Deu um like Oxi E se gostou do meu merê Ninguém sabe Deve saber Não é, ninguém sabe Porque é um merê Você sabe Ah, eu e o Rodrigo E você? Não pode, né? Não pode, né? Rodrigo Rodrigo Então E é o Chewbacca Peraí, chefe E é o Cagader E é o Cagader E é o Cagader Então, Alice Se você gostou do vídeo É só fazer o quê? É só deixar o seu like E se inscrever no canal E... Que tipo de pessoa fazia isso? É sim 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 Cabo de lixo em ferro A rima é verde É não É porque Tá brisado É porque Ele é da autônica Tá na brisa A câmera Tá na brisa Falou Tá na brisa